Senhor Presidente, senhores deputados, eu iniciei a minha vida de militância política em 2013, começando um canal no YouTube falando sobre, inicialmente, o meu primeiro tema era o programa Bolsa Família, um debate que tinha sido suscitado pelo meu professor de História em sala de aula. E vendo as manifestações de 2013, que eu comecei a perceber que os cidadãos podem ter um papel ativo na política de mudança, de promoção da mudança da realidade política, da realidade histórica do país e fazer alguma diferença. Ainda que as manifestações de 2013 não tenham resultado, na prática, nenhum ganho de política pública e nenhuma grande vitória política, serviram para mostrar que gente comum pode ir para a rua, gente comum pode pautar a política brasileira, pode colocar medo, inclusive, na classe política quando lota as ruas e quando demonstra a sua vontade. De lá para cá, vivi uma trajetória conturbada, por assim dizer, desde o impeachment da Dilma, fazendo a caminhada de São Paulo para Brasília para protocolar o pedido de impeachment, um acampamento aqui em frente para cobrar parlamentar por parlamentar do seu voto, eu fui atropelado, apanhei na rua, tomei processo, uma jornada longa e resguardando sempre o cuidado com a minha família também, diante de todos esses ataques, de todas essas ameaças. E todo esse processo histórico das manifestações, infelizmente, culminou na eleição de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, aquele que nunca participou ativamente do processo de impeachment, nunca esteve nas reuniões que a gente fazia, aqui ao lado, na liderança do Democrata, sobre o comitê do impeachment para articular, para virar voto, para fazer efetivamente o impeachment acontecer, nunca foi um sujeito muito ativo, nem nas manifestações, nunca ajudou em nenhuma organização, só participava, só fazia campanha desde 2014 até 2018, já estava em pré-campanha, logo que se reelegeu o deputado federal, mas acabou tomando os créditos por esse momento histórico, por esse movimento histórico e por esse surgimento de uma nova direita. Pois muito bem, hoje esse sujeito que havia prometido entregar, primeiro, reformas, liberalismo econômico, uma reforma tributária, uma reforma administrativa, privatizações, abandonou completamente essa agenda de reformas para ter uma agenda de retrocesso. A gente está andando a marcha ré, criando empresa estatal, sem justificativa nenhuma razoável, mandando, em vez de mandar reforma tributária, simplificar o sistema tributário, está criando novos tributos, está dificultando, tornando mais complexo o sistema tributário, mandando aumento de imposto no meio da crise, dizendo hoje, inclusive, que a gasolina está barata, um dos patamares mais caros que ela já atingiu, qualquer um que vai no posto de gasolina e pague a própria conta, diferente do que o presidente da República, acho que faz uns 30 anos que ele não paga a própria gasolina, sempre sendo parlamentar e passando na cota, vê na realidade a diferença, vê na realidade o custo, de fato, na ponta. Reforma administrativa não teve coragem de enviar com o topo, com a elite do funcionalismo público, mandou uma reforma só para a base. Felizmente, a gente está conseguindo mudar esse texto aqui na Câmara dos Deputados. Agenda de combate à corrupção? Nem se fala. O presidente da República voltou completamente o canhão do Estado, o canhão da máquina pública para proteger a si mesmo e aos seus próprios filhos dos escândalos de corrupção em que eles se envolveram. Seja limitando a delação premiada, sancionando o juiz de garantias, coisa que sequer nenhum governo petista tentou fazer, o governo Bolsonaro conseguiu implementar e sancionar juiz de garantias. Uma emenda que, aliás, foi do PSOL, o Bolsonaro que sempre se diz um grande combatente das esquerdas, sancionou um dos projetos mais importantes partindo das esquerdas, partindo do PSOL. Aprovou a lei de abuso de autoridade, uma bandeira histórica de Renan Calheiros no Senado para perseguir policiais, promotores, juízes que combatem a corrupção. Tentou extinguir o COAF via medida provisória. Nomeou Augusto Aras, Procuradoria Geral da República. A gente não vê nenhum político corrupto sendo investigado, sendo preso, sendo denunciado. PGR praticamente não existe, absolutamente inerte. E muitas das pessoas que eu vejo, infelizmente, perdendo a esperança por essa decepção, por terem depositado no Presidente da República a esperança de ver um país diferente, de ver um país melhor, hoje completamente inertes. A rejeição do Presidente da República está batendo o ápice, está batendo o seu pico agora, mas as pessoas estão anestesiadas. Elas estão com o sentimento de que não conseguem mais mudar nada. E por isso eu pergunto para aqueles que nos assistem agora. Vocês desistiram? Desistiram da vida de vocês, da família de vocês, dos amigos de vocês, dos valores em que vocês acreditam, que vocês defendem? Vocês desistiram de tentar fazer desse país um país desenvolvido? Vocês desistiram de tentar viver uma vida digna nesse país? Vocês desistiram de tentar estudar, de tentar trabalhar, de tentar defender esse país de uma minoria corrupta, patrimonialista, quadrilheira? Vocês desistiram e vão deixar o país ao léu? Pois para aqueles que não desistiram, para aqueles que ainda têm esperança de promover mudança, para aqueles que ainda têm esperança de a gente sair dessa falsa polarização Lula e Bolsonaro, para aqueles que ainda têm a crença de que a gente pode mudar os rumos da história do país, tomando as ruas e dando um recado definitivo para o Congresso Nacional, eu convoco para as manifestações que o Movimento Brasil Livre vem para a Rua Livres e outros movimentos estão organizando para o dia 12 de setembro. Se você ainda acredita que existe alguma esperança para o país de sair desse caos, desse pandemônio que a gente foi enfiado por um presidente da República que traiu e destruiu a direita brasileira, 12 de setembro a gente se encontra nas ruas. Obrigado. Obrigado.